Fala galera, Bruno Bachelier, direto de Chicago, Estados Unidos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sim. Definitivamente faz muito tempo que eu não gravo com a minha câmera, né? Faz muito tempo mesmo, o celular entrega 4K. A câmera eu tinha comprado porque é 4K, mas... Dessa vez, a câmera ficou de lado. Por que que ela ficou de lado? Ó, deu até o zoomzinho básico. Ela ficou de lado porque, além do celular estar entregando tudo isso, da praticidade, etc. Esses são os motivos. Por que que eu tô gravando com ela? Essa é a pergunta certa. Porque amanhã tem Brazilian Festival, amanhã tem festival de brasileiro, e a gente tá montando o carro agora. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês. Olha lá, o estúdio ficou vazio, tá tudo... Agora só ficou com as coisas de... de review. Tem que fazer o review, chegam umas encomendas, tem umas miniaturas de carro pra mostrar pra vocês, pra quem gosta do vídeo de diecast. Vai sair uns vídeos pesadão, dois vídeos bem pesados dessas miniaturas. Chegou produto novo, mais um presentinho recebido. A gente vai fazer o review, vamos dar o crédito pra empresa. Mandou o presente, a gente faz o crédito da empresa, não custa nada pra gente. Aí aqui tá a nossa baguncinha, básica, em cima da mesa, não vou mostrar não, tá bem feio. E amanhã tem Brazilian Festival, ou seja, pra gente apresentar nosso trabalho, colocar o nome no mercado, tentar trazer, captar clientes pra futuros eventos, etc. Então esse é o nosso trabalho, né? Só não vou mostrar o carro, porque lá a iluminação, lá fora tá bem ruim. Eu não tenho uma luz bem forte, porque eu quero comprar aquelas luzes noturnas, tipo de poste de luz, mesmo por ali, na lateral de casa, pra ficar bem forte. E isso me falta, isso é um investimento que eu quero fazer depois. Dito isso, amanhã, de manhã, quando a gente estiver indo pra Naperville, vai ser um evento em Naperville, eu vou filmar o carro, mostrar pra vocês, vou mostrar a filmagem, etc, etc. Vocês vão acompanhar tudo no detalhe. Falei demais, né? Na introdução, roda a vinhetinha, pra gente dar o último recadinho. Bom, rodou a vinhetinha, é claro, eu tenho que pedir isso pra vocês, como sempre. Deixa aquele like, compartilha o vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Mais de 40% das pessoas que assistem nossos vídeos, não são inscritos no nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, dá aquela chance pra conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Tem muito tema diferente na playlist, clicando na playlist, tem os temas separadinhos, vários vídeos pra você assistir. Dá chance pra gente, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar na meta de 22 mil inscritos, até o final do ano. Se Deus quiser, um dia a gente bate um milhão, um dia a gente bate cem mil, pra receber aquela plaquinha bonita, aí vai ser legal. Enquanto isso, vamos trabalhando duro, em vários sentidos, né? Trabalhando na parte de eventos, trabalhando na parte de produção de conteúdo pra vocês, e outras coisas mais que eu faço. Estão felizes que vocês estão aqui. Vou descansar agora pra amanhã, que amanhã vai ser um dia corrido. E aí amanhã tem mais vídeo, amanhã a gente continua isso. Beleza? Deixa eu descansar agora e até amanhã. Vamos aí, ó. Eu e Rafaão, direto aí pro Brazilian Festival. Madrugada, gente. Tá cedão. Agora é 5h56 da manhã. Eu esqueci de comprar as pedras, pra pôr na... pra dar o peso na tenda, pra tenda não sair voando. Tem umas pedras. Eu comprei a bag, a bag veio vazia, eu pensei que vinha cheia. Vou ter que ir lá agora, parar no Home Depot, supostamente abre agora, 6h da manhã. A gente tá 10 minutinhos de lá. Comprar o saco de pedra, pra poder encher as bags, e acabar não não sair voando. Chegar lá cedo, fazer a montagem, deixar tudo prontinho, pra quando o evento começar as 10h da manhã, tá tudo pronto. Vamos que vamos. Prontinho pro evento, Rafa? Sim. Aí vamos que vamos, é nóis. Então galera, chegamos aqui. É no estacionamento daquela igreja Yellow Box, aqui de Naperville. Aqui vai ter o espaço Kids, aqui na frente, né? E aí colocaram a gente aqui. Só que vai ter muita criança passando, então... esperar pra ver como é que vai ser. Alguém esqueceu o carro aí? Não podia ter carro aqui, pra gente poder montar tranquilo. Carangona tá aqui já, Rafa saindo do carro. E a gente vai montar. A gente foi os primeiros a chegar, junto com o pessoal da organização, que tem que trazer pra montar o bar, né? Que o bar é deles. Então a gente vai esperar um pouquinho, só descarregar, deixar as coisas aqui por perto, pra gente definir onde que vai montar tudo isso. Ó, tá cheio de pernilongo. Ai meu Deus, prepara de novo. Dia de sol, dia bonito. Passar o protetor solar, e ficar pronto pra mais um dia de vem. Contando aí, Brasilian Festival. Mais um pouquinho, já fica tudo pronto, a gente já faz a passagem de som, pra ver se tá tudo funcionando bonitinho. E bora pra festa. E bora pra festa. Então, gente, vamos andar para o Brasil e eu vou te mostrar todas as coisas básicas do lugar. Estão jogando, tem coxinha, tem tudo por aqui, tem isto, tem esses uns contatos, State Farm. De quem é o carro preto? Estando por aqui, tem mais barracas. Não se esquece de contar o Brazilian Connection Church, ótimas igrejas. Indo por aqui, eu não sou o que temos, não sei. Por aqui é Brazilian Food, para vocês que gostam de feijoada e arroz. Eu não sou muito fã, não. Dentist, nunca fui fã. Tem esses lugares, aqui estão contatos, só descendo o QR Code. A gente vai entrar aqui, que é, eu não sei. Só pode escanear o QR Code. É, não, só isso. E daí a caixinha para eu comprar. Muitas coisinhas. Muitas coisinhas. Aqui vai estar abrindo alguma coisa, que a gente vai filmar de novo. E indo para aqui, tem a boa. Não sei se eu estou falando isso certo, mas boa. Que, eu acho que vende comida brasileira, obviamente. Pode ser delicioso. Eu dando mais por aqui, tem por aqui. Indo mais fundo, óbvio. Tem os lugares de comida. Tem esse do zoo. Deve ser muito gostoso. Isso parece delicioso. Aqui, padaria. Pão de queijo. De pão de queijo. Aqui tem coxinha. Obviamente, o meu preferido. Olha isso. Coxinhas. Indo mais para cá. Vai ter um churrasco, alguma coisa. Aqui vai ter festa. E é por aí. Mais demais. Porque o que eu vejo por aqui é um ótimo lugar. Eu, obviamente, Rafael, adoro ir para essas festas. Porque essas festas são legais. Alright. Continuando. Andando por aqui. Vai montar o stage de pipoca, eu acho. E, obviamente, temos um lugar que eu e meu pai ficam. Que é a barraca do DJ. O meu pai está fazendo coisas importantes sobre DJs. Obviamente. Eu que eu não sei sobre nada. Isso está começando. E agora vai começar. Quem estava filmando fui eu. Valeu. Fui ver essa parte. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau Tchau. O Fê, o Fernando, que tá com o carro, né? Que ele cuida de manutenção, dos carros, etc. Aqui vai ter a barraca do Fernando. Aqui o pessoal da imobiliária, trabalha com imobiliária. Deixa eu falar com o Fernando ali, gente. Aí, ó, soluções pra cá. Tá fazendo a parte de Ibiju. Mais comida brasileira. Dentista. Aqui é a nossa igreja, a Connection. Tá aí também, marcando presença. Olha lá, tem bastante coisa. E cuidado de novo com direitos autorais. Vou ter que ir falando pertinho da câmera, já, pra evitar os direitos autorais. É, da Lagunha. E aí? E o açaí. Tá montando o bar mesmo do evento. Vai ficar aqui. Aí vai ter algum evento ali pras crianças, que seria a parte Kids. A parte Kids. Vai ter pipoca, vai ter o pula-pula pras crianças, etc. A sorte é o gerador aqui, né? Não a música. A música é da gerida de saltorais. O gerador, não. E aí é o palco. Então a gente tá do lado do palco. Pediram pra gente montar recuado do palco. Eu não sei. Talvez teria sido melhor ter montado a frente. Não ficava esse vazio. Mas fica como se fosse uma pista de dança, né, gente? Não sei. Vamos ver. mas fica como se fosse uma pista de dança. É. Mas fica o CDC, olha o pernuyo. Mas fica como se fosse uma pista de dança, né? Seれて f Youtube... E tem uma pista que quer dizer que pedir. O Brasil vai amar o pano. O Brasil tá de dança. O Brasil tá de dança, né? Ih! O Brasil tá de dança, né? Agora aqui só para finalizar o vídeo, bagunça armada, estúdio sendo remontado, afinal chegou muita coisa também para a gente fazer vídeo, vai sair vídeo em breve, em breve. Então vamos falar, Brazilian Festival, resultado, o que foi? Bom, fizemos o Brazilian Festival, foi super legal, ótimos feedbacks, ótimos feedbacks, a galera tipo, toda hora ia lá, pediu cartão, mais de 150 cartões distribuídos, pelo quem? Pelo Rafinha. A Fia pegou o cartãozinho do papai, fez a limpa lá, para todo mundo estar, bom barato. Enfim, o que importa é a gente estar lá, mostrar o trabalho, profissionalismo de sempre, sete, bom gosto musical, a leitura específica do público, Não tocar músicas com baixo teor, baixo calão, palavrões, etc. Não teve. Teve todo tipo de música e estilo que não, que toda vez que eu estava ausente, estava o outro, reclamação da certa. Ou seja, esse feedback eu recebi também de muitos convidados de lá. Isso é sensacional, é muito gratificante, né? Porque para um DJ, o termômetro de como foi o seu trabalho, diz respeito como o público vem e reage. Ou seja, muitas pessoas vindo trocar ideia, muitas pessoas vindo conversar, elogiar o trabalho, comentar de que, poxa, o outro DJ não é brasileiro, não fazia legal, não era assim, não era assado. Pô, você faz assim, isso é muito legal, é gratificante, construtivo para a gente, né? Que como brasileiro eu faço questão de transmitir a nossa cultura. O evento é para transmitir a cultura brasileira? Você vai transmitir a cultura brasileira com músicas brasileiras, sons, diversidade, etc. Isso eu entreguei, eu tenho certeza que eu entreguei, fiz o meu melhor. Entregando todos os gêneros musicais brasileiros possíveis, do começo ao fim, sem, sem ter o que falar. Aí não rolou uns pedidos especiais musicais, a gente atendeu todos. E o melhor, né? É a gratificação de estar para fazer parte de um evento que a gente pode estar agregando à comunidade brasileira. Agradeço a você que foi, agradeço a vocês que deixaram a mensagem. Deixe seu comentário se você apareceu por lá ou não, comenta aqui embaixo. Beijo no coração de vocês, espero que vocês voltem aqui para ver os outros vídeos no canal. Clique em playlist, tem vários temas diferentes para vocês curtirem. Então, sou o Bruno Bastilher, direto de Chicago, foi o Brazilian Festival para vocês. Forte abraço e eu fui. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.